Olá meus amores, estou de volta hoje com mais um chá para você, mais uma hernia que eu amo muito e que é excelente para você. Se você está com o corpo todo inchado, está sofrendo com retenção de líquido, já tomou tudo que é remédio e não conseguiu ficar aí sem esses inchaços, este remédio aqui é indicado para você, este chá é um diurético natural, é um excelente diurético natural, além disso ele também ajuda a eliminar cálculos dos rins, então se você está com inchaços, com cálculos nos rins, se você precisa de um diurético, este é um remédio indicado para você. Ele também age como antioxidante natural, combate os radicais livres, ele regula o esterol, ele regula os triglicerídeos, regula a pressão arterial, a glicose, regula o teu sangue. Ele também combate dores estomacais, se você está com dor no estômago, está com estômago vivo e chato, com gases, prisão de ventre, azia, gastrite, se você tem úlcera, está aí esse chá, ele é indicado também para você, é um excelente remédio para aliviar as doenças, as dores do estômago. Hoje eu estou falando de moringa, das folhas de moringa. Você pode fazer com elas de tratada, eu vou fazer aqui, você acha no lojo por naturais, você acha, é fácil de comprar, e também você pode fazer com elas verdes, se você tem o pé de moringa em casa, o pé de moringa é esse aqui. O seu nome científico é esse aqui, para você não comprar errado, leva o nome científico para você comprar. E se você vai comprar online, também você escreve o nome científico, porque você não pega a erva enganada, tá bom? Então, moringa, além disso, a moringa também acaba com insônia, se você não está dormindo direito, está aí um remédio indicado para você. Então, vamos fazer o nosso chá, vamos fazer a nossa receita, eu vou te explicar passo a passo. Mais ou menos isso, eu coloquei uns 700 a 800 ml, não tem problema, mas ele vai deixar ferver um pouquinho. Então, vamos colocar para ferver. E daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que a água ferver, você apaga o fogo do seu fogão um pouquinho, ou desliga a sua chaleira, se você estiver usando uma chaleira. Porque se você colocar essa erva assim para entornar tudo, para derramar tudo, por quê? Ela é muito levinha. Você vai colocar 4 colheres de sopa bem cheia da erva de moringa, nessa quantidade aqui. E observação, se você tiver uma balança em casa, pode pesar, porque 30 gramas é a medida do dia, tá bom? Mas se você não tiver uma balança, você coloca 4 colheres de sopa. Eu vou até segurar assim porque ela é muito levinha, porque senão cai tudo. Se você tem a moringa em casa, você pode pegar os galinhos dela, as pontinhas, os galinhos molhos, pode usar também, tá bom? Porque não tem problema não. Mas com as folhas, porque as folhas são os principais. Misture. Agora você liga mais um pouquinho só a sua chaleira ou o seu fogão, que a hora já não derrama rápido. Deixa aí de 30 segundos a 1 minuto só. Fergueu aí 30 segundos a 1 minuto, você pode desligar a sua chaleira ou o seu fogão. Bom, deixa eu esfriar um pouquinho. Enquanto esfria um pouquinho, deixa eu falar com você. Se você está sofrendo aí com cólica intestinais, se você tem cólica, é um excelente remédio para acabar com cólicas intestinais. Se você está sofrendo de vermes, está com vermes em excesso, também é um excelente remédio para combater os vermes. E também, além disso, ele previne tumores. É um excelente remédio natural. Então, deixa eu esfriar. Daqui a pouquinho eu volto com você. Bom, assim que você ver que já esfriou um pouco, você já pode coar o seu chá. Você vai dividir essa porção que você fez em duas doses, tá? Porque você vai tomar às 12 horas, não deixa nada para o outro dia, não. Você faz esse chá de manhã, toma a primeira dose de manhã e a outra dose aí 12 horas. Se for 6 e meia da manhã, vai ser 18 e 30. Se for às 7 horas da manhã, vai ser 19 horas. Se for 8 horas da manhã, às 20 horas, 8 horas da noite. Do jeito que todos os dias seja no mesmo horário. Para quem não fica horário diferente. Todos os remédios você deve tomar nos horários certos. Todos, tanto chás, como remédios de farmácia. Então, se você vai tomar hoje às 7 horas da manhã, vai ser o seu horário. Então, todos os dias, às 7 horas da manhã e às 19 horas, tá? Então, por isso que é bom você escolher o melhor horário para você, para você poder fazer isso. Então, divide em duas porções. Vai dar a base de 350 a 400 mil, dependendo da água que você colocou para você tomar. Bom, você pode tomar esse chá por 15 dias direto. Aí, você dá uma pausa de uns 3 a 4 dias. Pode fazer mais 15 dias. Passou aí a base de 30 e poucos dias, 33, 34 dias, essa pausa que você deu dos dias. Então, você olha. Se você vê que há necessidade de você tomar mais 15 dias, faz isso novamente. Dá aquela pausa novamente. 3 a 4 dias e toma mais 15 dias. Até você ficar bom. Ok? É um excelente remédio natural. Além disso, também, ele combate o envelhecimento precoce, ajuda a rejuvenescer a sua pele. É uma benção. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Chá de moringa. Fique com Deus. Que Deus os abençoe. Beijos. Olá! O vídeo de hoje é um xarope caseiro. Ele trata do coração. Ele regula a pressão arterial. Ele abaixa o ácido úrico. Ele trata de tétano, tuberculose, doenças de chagas, Parkinson, hipertensão, varizes, garganta inflamada. Ele trata mais de 50 doenças no nosso corpo. Mata bactérias em geral. Regula o colesterol. É um excelente xarope caseiro. E fácil de fazer e barato. Para você tomar todos os dias. Coloque 250 gramas de cebola picada. 250 gramas de mel. E 200 gramas de alho picado. Tanto faz roxo como branco. É da sua preferência. A cebola foi 250 gramas. E o mel também 250 gramas. Só o alho que é 200 gramas. Você vai bater. Coloque em um litro e guarde dentro da geladeira. Todos os dias tome uma colher de sobremesa em meio copo de água na hora do café da manhã, na hora do almoço e na hora do jantar. Você pode tomar com a água e comer coisas por cima. Não tem problema. Para tirar o sabor de alho da boca. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.